Seis horas da manhã, vou lavar o rosto e li um versículo da Bíblia Tô aqui de novo, me olhando no espelho e assim o Senhor me dizia Com o passar do tempo as coisas vai andar, a maldade do inimigo vai cair por terra Invejoso vai tentar mas não vai me achar, que meu Deus é poderoso e tá queimando a inveja Cuida de mim, cuida da minha casa, segura minha mão, não me sobra de nada Quem é aventurado é aquele que crê e confia nas suas palavras sagradas Mesmo na dificuldade eu não vou desanimar, eu não vou parar Só me dê sabedoria pros problemas superar, não me desamparar Mesmo na dificuldade eu não vou desanimar, eu não vou parar Só me dê sabedoria pros problemas superar, não me desamparar Seis horas da manhã, vou lavar o rosto e li um versículo da Bíblia Tô aqui de novo, me olhando no espelho e assim o Senhor me dizia Com o passar do tempo as coisas vai andar, a maldade do inimigo vai cair por terra Invejoso vai tentar mas não vai me achar, que meu Deus é poderoso e tá queimando a inveja Cuida de mim, cuida da minha casa, segura minha mão, não me solta de nada Quem é aventurado é aquele que crê e confia nas suas palavras sagradas Mesmo na dificuldade eu não vou desanimar, eu não vou parar Só me dê sabedoria pros problemas superar, não me desamparar Mesmo na dificuldade eu não vou desanimar, eu não vou parar Só me dê sabedoria pros problemas superar, não me desamparar Só me dê sabedoria pros problemas superar, não me desamparar